e nesse vídeo vou te mostrar como utilizar esse tipo de madeira para fazer um item apaixonante o qual muitas clientes vão amar olá eu sou o alisson seja muito bem vindo a mais um vídeo do espaço do arteiro já te peço like no vídeo e se você for novo por aqui se inscreva e ative as notificações a madeira que será utilizada nesse projeto é toda pinus aqui temos alguns pedaços que medem um pouco mais de quatro centímetros de largura por dois e meio de espessura e somados medem em torno de quatro metros de comprimento também utilizarei esse pedaço de tábua que mede 36 centímetros de comprimento por 25 de largura inicialmente passarei essas partes no desengrosso deixando as com 25 milímetros de espessura aqui na serra de bancada cortarei tudo com quatro centímetros de largura o corte a serra será feita dos dois lados para que elas fiquem bem limpas e retas deixei todas com 42 milímetros de largura agora vou ajustar a serra com 40 milímetros a partir do disco e farei o corte do outro lado aqui na serra de esquadria cortarei quatro partes com 40 centímetros de comprimento cada o corte será feito no ângulo de 45 graus nas duas pontas agora vou colocá-la assim e marcar 40 centímetros a partir da ponta para facilitar a visualização vou fazer a marcação utilizando o esquadro esse processo será feito em mais três partes a segunda marcação será feita tendo essa primeira peça como base alinhei muito bem nessa ponta e vou fazer a marcação na outra o mesmo processo será seguido para cortar mais quatro partes dessa vez com 55 centímetros de comprimento cada no próximo passo vou fazer algumas marcações nessas quatro partes que medem 55 centímetros vou alinhar muito bem em uma das pontas e com a fita crepe vou juntá-las vou fazer isso nas duas pontas com o esquadro marcar em 10 centímetros a partir daqui e a segunda marcação será feita com 12,3 centímetros agora com o auxílio do esquadro traçarem uma linha nos dois pontos na serra de esquadria novamente dessa vez vou rebaixar esse vão que tem 23 milímetros a profundidade ficará com um centímetro já ajustei a serra para aquela corte com essa medida será utilizado esse pedaço de madeira que funcionará como limitador assim a serra ela conseguirá fazer o corte com a mesma profundidade até o final aumentei um pouco a profundidade ficando com 15 milímetros e a seguir vou fazer uma nova marcação ela será feita mais ou menos ao centro do rebaixo com o auxílio do esquadro vou repassar para as outras partes também agora removerei a fita posicionei o esquadro em 12 milímetros que é a metade da espessura delas e marcarei no sentido contrário em todos os pontos aqui será perfurado utilizando essa broca de dois milímetros e meio no próximo passo serão feitas algumas marcações nessas peças que medem 40 centímetros já deixei ajustado no esquadro 4 centímetros e marcarei nas pontas assim em todas elas alterei para 12 milímetros e marcarei no sentido contrário em todos os pontos também dessa vez será utilizada essa broca de 3 milímetros com a parte escariadora 10 milímetros a furação será feita de forma inclinada assim o pedaço de tábua vou cortar em duas partes com 12 centímetros e meio de largura cada a seguir serão passados no desengrosso para deixá-los com 23 milímetros pois serão encaixados aqui o lixamento será realizado utilizando a lixa 180 agora começarei a montagem do item iniciando por uma parte dessas que mede 55 centímetros e outra dessas que mede 40 milímetros por 3 milímetros para facilitar a colocação do parafuso utilizarei um pedaço de fita crepe para auxiliar na montagem ela será colada assim agora aplicarei a cola para madeira nessa parte e ela será colocada assim cuidando para que as duas partes fiquem muito bem encaixadas a fita vai auxiliar para que ela não saia do lugar para fazer a fixação será utilizado esse parafuso que mede 40 milímetros por 3 milímetros para facilitar a colocação do parafuso iniciarei a furação com essa broca de 2 milímetros e meio colocarei ela na furação que já foi feita e assim a peça de baixo será furada também desse modo fica mais fácil de fazer a fixação e na sequência será feita da mesma forma utilizando outra parte dessas peças cuidando para que o rebaixo fique do mesmo lado nas duas pontas nesse lado será fixado outra peça de 40 centímetros ficará assim dessa vez a cola será aplicada nas duas pontas com elas muito bem alinhadas já posso colar a fita com a montagem concluída já posso remover a fita crepe e também já será feita a limpeza do excesso de cola e com essas quatro peças será montada outra parte igual a essa agora serão utilizadas cavilhas de 10 milímetros para esconder a cabeça dos parafusos aplicarem um pouco de cola na cavilha pressionarem ela na furação vou fazer a limpeza do excesso de cola e cortarei o excesso com serrote japonês para que fique bem rente o mesmo será feito nas outras furações também ainda serão feitas mais duas marcações em cada uma das partes já deixei ajustado 20 centímetros no esquadro combinado que a metade da largura delas e marcarem assim nos dois lados agora alterei para 2 centímetros que a metade da largura dessas peças e marcarem no sentido contrário aqui será perfurado utilizando essa broca de 3 milímetros e meio o escareamento será feito bem de leve apenas para que a cabeça do parafuso fique para dentro da madeira bom a seguir vou fazer a marcação e corte dessas duas peças elas serão encaixadas aqui posicionei bem rente a esse rebaixo e farei a marcação do outro lado com o auxílio do esquadro vou traçar uma linha e o mesmo será realizado com essa outra parte também lixarei novamente para remover qualquer diferença que tenha permanecido lixarei de forma manual principalmente nas quinas para evitar que elas fiquem muito cortantes a lixa a ser usada é a 220 bom acabamento final das duas peças menores será feito aplicando esse verniz pu alto brilho incolor ele utiliza o catalisador para fazer a secagem já nas peças maiores aplicarei a seladora para madeira e junto com ela e para dar cor colocarei esse tingidor especial na cor tabaco a aplicação tanto do verniz quanto da seladora será feita com essa pistola pulverizadora se você quer aprender mais sobre trabalhos em madeira ou algumas outras formas de fazer renda aproveite os ótimos cursos que deixei na descrição vale a pena conferir depois desse vídeo aguardei até que o verniz e a seladora fizessem a secagem agora vou concluir a montagem do item que consiste em colocar essa peça encaixada assim a fixação nas laterais será feita utilizando esses parafusinhos que medem 40 milímetros por 3 milímetros e meio ficou assim e essas duas partes serão montadas da mesma forma bom pessoal aqui está mais um projeto finalizado trata-se de um conjunto de nichos decorativos itens assim são bastante apreciados principalmente pelo público feminino se você gostou deixa o like se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e se quiser ajudar o canal compartilhe com amigos não esqueça de deixar o seu comentário dizendo que você achou demais esse projeto terei o maior prazer em responder obrigado por assistir e até mais